Você pode revirar o mundo Você pode revirar o mundo Nem seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Zezinho Souza e o melhor da música ao vivo Pra você, um amor especial para todos os apaixonados Eita nó Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por muitos tempos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim Não mando em mim Bem no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim Não mando em mim Não mando em mim Não mando em mim Bem no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te devarei Por coincidência com você na rua Como quem perdesse no mundo da lua Como quem perdesse no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma árvore Feito uma árvore Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou o espinho Na metamorfose da desilusão Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor Você foi um vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você já não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muita vaidade Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segundo a chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente 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 Pouco juízo Falta de conselhos Falta de conselhos Falta de conselhos muitas vaidades Falta de conselhos muitas vaidades Falta de conselhos muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segundo a chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segundo a chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora, ah, ah Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Rai Douglas é só sucesso Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Sei quando essa canção Ela ouve e toca Mesmo nos braços Mesmo nos braços de um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar Então vai chorar De saudades Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Não toque essa música Que ela recorda triste Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado com os meus problemas Pois minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas confusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar dizendo Perdão meu bem Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão meu bem Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado com os meus problemas Pois minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas confusões Mas as suas confusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão meu bem Eu posso até quem sabe estar errado Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão meu bem 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 Basta de me tirar a paz, se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, não consigo me livrar de tanto amor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Você me deixa triste O que fazer se a solidão insiste em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido viver sem teu amor E sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Me pulo louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto, sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Oh, 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 oh Amor, sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver, baby não consigo me livrar de tanto amor. Amor, sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver, baby não consigo me livrar de tanto amor. Amor. Pra que sorrir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, e ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí, pra onde ir? Tô por aí. Por toda a cidade, curtindo a saudade, vou por aí. O último volume sob o carro, um gole de cerveja e um cigarro, olha perdido em altas madrugada, vou por aí. Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra minha solidão, meu desejo procurando outras emoções. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade, saudade rasgando o peito, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. Vou por aí. E pra onde ir? Alô, Eric. Alô, Netinho. Essa é pra vocês. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não senti mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama. Solidão na madrugada. Telefone na parede desligado. E o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida. De amor mal acabado. Você deita, mas o sono te levanta. Paz de tudo pra dormir não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece rasga. Não se rapisca agenda. Quem esqueceu não chora. Quem rola pela cama. Quando se perde o sono. É que ainda me ama. 3, 3, 5, 8, 11, 38. Esse é o telefone do sucesso. Raimundino Tururu e Mário César ao vivo. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Você já queira. Mas a noite é pesadelo em sua cama. Solidão na madrugada. Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão, malquensa ou vida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono Quando se perde o sono É que ainda Me ama Roberto Neto ao vivo É só paixão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Quando se esquecer o seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer As vezes querendo As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bem me choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas no outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas no outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Divaná Matilda na Agameló É raro é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Matilda na Interrogação Como é que se esquece E é por isso o amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso o amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Repetendo de novo A loucura Se a saudade não doesse assim Nem tão forte fosse a solidão Se eu pudesse gostar Se eu pudesse gostar Se eu pudesse gostar só de mim Se eu pudesse gostar só de mim Se eu pudesse gostar Mas só sei Que dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar e poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Se eu pudesse gostar só de mim Se eu pudesse não sei como sou Se eu pudesse não sei como sou Se eu pudesse gostar Mas só sei te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar 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 Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Todos os sonhos são teus 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 Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Porque vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais deixaste Jamais deixaste Imaginei E tão sozinho Eu soferei Eu sei que o tempo Eu sei que o tempo Ajuda a esquecer A minha dor Ouvir bem Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor És o meu amor A noite bem-vindo Estrelas brilhando Estrelas brilhando Em nós Te vejo Sorrindo E ouço A sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam 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 Fertar Você Mas você Me abraça Dizendo que só Me vê Parece um sonho Vejo Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Essa noite Essa noite Eu sou O homem mais Feliz que o amor Já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco Do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Essa noite Eu sou O homem Mais Feliz Que o amor Já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma Vez Como eu te amo Mais uma Noite Em que a gente Foi feliz Mais uma Noite Em que a gente Foi feliz Eu venho vindo E uma Aderência Distante Sou um boiadeiro Errante Que nasceu Naquela serra O meu cavalo Corre mais Que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém Lhe espera Tocando Tocando a Bonhada Eu vou Cortando a Estrada Tocando a Bonhada Eu vou Cortando a Estrada Quero mandar Um abraço Meu amigo Juca Produções A encampida Grande Toque o Berrante O capricho José Vicente Mostre Para essa Gente O carinho Das Alterosas Pegue No laço Não se entregue Companheiro Chame O cachorro Canteiro Que essa Reis É perigosa Olhe Na janela Que linda Donzela Olhe Na janela Que linda Donzela Alô Tinha Alô Vitória Aquele abraço Sou Banhadeiro Minha Gente O que que há Deixe Meu gado Passar Vou cumprir Com minha Sina Lada Baixada Quero ouvir A Siriema Pra lembrar De uma pequena Que eu deixei Lá em Minas Mas ela É culpada Uê 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 De eu viver Nas estradas Uê 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 Ela É culpada Uê 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 De eu viver Nas estradas Um abraço Um abraço Um abraço ao meu amigo Treada Blitz Casa Show Queimadas Araíba Ebran Já vemos aí O Rio O Rio Tá calmo E a boiada Vai nadando Veja aquele Boi berrando Chico Beto Corre lá Lá Se o mestício Salve ele Das piranhas Tira o gado Da campanha Pra viagem Continuar Com destino A Goiás São Uê 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 Boi Deixei Minas Gerais Uê Boi Com destino A Goiás São Uê 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 Boi Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço minha amiga Ivete Lopes Em queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sum Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados Eu quero agradecer a Deus primeiramente por estar realizando mais um trabalho e também agradecendo ao estúdio ativo auditivo José Amado no volume 3 Já bebi demais por causa desse amor já é de madrugada e você não vem e você jurava que seu amor não era de mais ninguém as horas não passam e eu a te esperar se já está com outro amor em meu lugar Eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim me deixou esperando triste e lamentando esperando por ti eu nunca pensei eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim que o meu amor é tão grande que assim no instante fosse chegar ao fim e eu nunca pensei já bebi demais por causa desse amor já é de madrugada e você não vem e você jurava que seu amor não era de mais ninguém as horas não passam e eu a te esperar será que está com outro amor em meu lugar eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim me deixou esperando triste e lamentando esperando por ti eu nunca pensei eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim que o meu amor é tão grande que assim no instante fosse chegar ao fim as horas não passam e eu a te esperar será que está com outro amor é em meu lugar é em meu lugar que assim no instante fosse chegar ao fim o meu amor é tão grande que assim no instante fosse chegar ao fim aqui vai meu abraço pra todo o Brasil ser José Amado romântico do Brega e agradecendo a participação de Frank e Seus Teclados na gravação do meu mais novo CD de Frank e Seus Teclados mais um sucesso pra você curtir vai por aí com uns e com outros e passa por mim faz pouco de mim anda muito bem com todos menos comigo seus olhos são são verdes bofetadas no meu coração me dizem que não e vai por aí com todos menos comigo e gosta de rir diante de mim representa o papel de sereia feliz e perde seu controle com todos menos comigo já cheguei a pensar mais de uma vez me fazer infeliz te provoca prazer dizer que faz amor com todos menos comigo mas hoje eu sei que dentro de mim tem um lance do amor que não tem mais fim isso acaba mal com todos menos comigo nunca nunca diga jamais pra não errar essa história de amor bem que pode virar que você vai ficar com todos menos comigo e gosta de rir e gosta de rir diante de mim e o contato para show 84, Natal, Rio Grande do Norte 8862, 9026 Alvivaço pra vocês Oh, 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 yeah, yeah Isso aqui vai, meu amigo porque eu tenho sempre que pedir porque eu tenho sempre que aceitar toda vez que eu peço um carinho você sempre dá um jeitinho de fugir e me deixar porque eu tenho sempre que aceitar toda indiferença em seu olhar você quer que eu seja do seu jeito eu digo não eu não aceito mas não deixo de te amar eu quis fugir dessa paixão desse encanto desse amor que eu quero tanto que nem sei como evitar e ainda vem você e diz que eu tenho tudo mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais eu quis fugir dessa paixão eu quis fugir dessa paixão desse encanto desse amor que eu quero tanto e nem sei como evitar e ainda vem você e diz que eu tenho tudo mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais eu quis fugir dessa paixão desse encanto desse encanto desse encanto desse amor que eu quero tanto e nem sei como evitar e ainda vem você e diz que eu tenho tudo mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais e ainda vem você e diz que eu tenho tudo mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais mas a dona do meu mundo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí